O cenário brasileiro é, tipo, pessoas vão no jogo, no rosto, durante todo o evento de apresentação, durante toda a entrevista, sob os olhares dos pais, da namorada, o grafite, ele disse que voltou por amor. Aí eu já acho complicado, é o seguinte, não duvido do amor dele por São Paulo, ele é recíproco, mas é só pelo amor, não tem medo de olhar tão perto. Eu disse que o braço do braço do braço do braço do braço do braço do braço, eu me deram um abraço na minha volta, para o meu ex-clube a gente me abraçava muito forte porque eu falei esse abraço me marcou então a minha escolha hoje pelo São Paulo foi pelo legado que eu tive pelo carinho dos jogadores é um amor que eu não tenho como explicar porque no meu um momento tão difícil ele veio e me abraçou então eu estou muito a minha escolha a minha escolha mais certa que eu fiz na minha vida eu estou muito feliz em voltar e eu tenho certeza que eu vou fazer de tudo para que eu possa devolver a alegria aos jogadores que eles na rua na internet eles têm que me demonstrar e cada vez mais é, isso é bom mas a escolha mais certa é a daquilo é, isso é bom é, porque foi falado aquele manoeu que você falou naquele simulador que o São Paulo e o São Paulo que ele falta ele voltou para o São Paulo ele tem uma história muito bem alta o São Paulo ele falou que ele ganhou ele ficou tudo porque ele ganhou um vídeo mais louvor foi uma referência na cidade que ele foi São Paulo e volta agora nesse momento onde o São Paulo não esteja um grande nome Música